Aqui derramado na pista, acabou provocando um acidente aqui próximo do centro universitário da BR-445. O motociclista saiu da rodovia, veio por aqui, quando chegou aqui no paro pra frear, bem aqui ó, nessa marca, acabou derrapando a moto e caindo. A passageira, Mariana, que estava com ele, está aqui, a situação dela é tranquila. Já o rapaz está dentro da ambulância, recebendo nesse exato momento o atendimento. O estado dele não é grave, mas requer alguns cuidados. Óleo derramado na pista, sempre causa acidente. E aqui, não foi diferente. A gente estava vindo, daí a hora que ele falou, ai, o óleo, a gente já acabou caindo, ele foi tentar frear, mas daí não, já foi puxado, mas foi bem tranquilo, a gente estava bem devagar. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, foi bem rápido. Mas a situação dele é um pouquinho de cuidado. É, ele está reclamando um pouco de dor no braço, na perna, mas parece que o rapaz falou que está tranquilo, que não quebrou nada não, graças a Deus. A mancha de óleo está bastante extensa ali, é uma mancha no local que tem uma faixa de páreo, e a motoqueira vai juntar o freio e não consegue segurar mesmo e acaba tendo um acidente. Então, o trecho aqui é bastante movimentado, é saída de universidade, ligação de bairro de alto tráfego aqui em Londrina. Então, já pedimos apoio do pessoal para vir limpar essa mancha de óleo, para evitar que futuros acidentes aconteçam. Obrigado.